Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Essa mapinha é melhor, casa de canto. Hum, esses caras vão ruxar, hein? O que você fala? O que você fala? Ah cara, tipo, só pela GT dos caras você já sabe, tá ligado? Não são todos lá, mas aquele primeiro lá eu creio que joga bem, velho. Eu acho que eu já peguei ele em rank, tá ligado? É, vamos ver como é que é, né? Ah, mas é... Hora de divertir aí, velho. É só tamo na casualzinha por enquanto, né? Tá, tamo na casualzinha. Aí, é que eu tô avando. Ah, aquela outra casualzinha não é pra ele ter ganhado. Ah, mas foi boa, cara. Mas também vai lá pra você, tá sufoco velho Precisamos encontrar a bomba Tava, tava meio foda É num e-bar Ah não, velho Também não é em cima Embaixo Ah, eu já sei até onde é que é, cara Embaixo Olha o spawn Tô louco, mano, os cara já tá dando TK, mano Ah, pra ele ter dado TK na caveira, né, velho Ah, mano, o cara saiu fora, mano Eu não matei o cara De merda De merda Cuidado da puta, mano A onda foi localizada, prosseguir com desativação Você derrubou o desativador O desativador foi protegido novamente Morreu? Morreu, o cara saiu pra fora Os cara tão como, velho? O cara tá defusando Desativamento de bomba iniciado, proteger desativador Nogueira, porra Buraco de minhoca, ele tá Buraco de minhoca, ele tá Boa Aí sim, Nogueira Tá levando geral, mano Que isso E eu não tô fazendo nada Ah, não, não, não Tem que trajar nada Casalzinho, né Tem que fazer nada, velho Tem que fazer nada Não, vamo mudar, cara Vamo de ela, vamo Pô Ah, ela tá meio zoada, hein, metrô Ah, é, por que é? É, por que é? Nerfaram ela, velho Tá zoado Não, nunca não, mano Tô falando sério Tô falando sério Vai ver o recoilzão dela pra cê ver Ah, não tinha quase recoil, né? Então Agora ela tem recoil Tá louco, mano O pessoal só tá zoando o game, mano Ah, mas Ela era OP demais, né, mano Ela, nossa senhora, velho Ah, era, era ela Ela Quer ver? Era a melhor arma do jogo Proteja as bombas Nanei Revolta os carregadores Os inimigos acharam uma bomba Preparar pro ataque Reforça aqui, metralhar Peraí Aonde? 10 segundos Ó, tem Twitch aí São mais 5 segundos Aqui também, metralhar Os inimigos localizaram uma bomba Do meu lado Se o cara tiver Ah, mano Olha os caras, velho Tem alguém E aí 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 Tá. Boa metralha. Na ligação, na ligação. Ó a metralha. Marcado, ó. Olha só a frente. Volta pra trás, volta pra trás. Ô puta recorre, mano. Do caramba, velho. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Os bales, né? Isso vai morrer. Abre, não abre, não abre. Tinha um cara na esquerda, pô. Tinha um cara na esquerda, eu não vi, mano, esse cara aí, ó. Dava pra ter levado, mano. Eu marquei. Esperava mexar. Mais suave, só. É, pelo menos matei dois aí. Bom, galera, vocês tão vendo aí que não tá tão simples assim tá jogando, né mano? O bagulho tá complicado. Tá complicado. Esse bagulho da Ashe aí, cascavel, ficou da hora, hein? Ah, eu não curti não, velho. A camuflagem achei feio. Assim, a skin é até bonita, mas a camuflagem achei feio. Ficou bacana. Não. Não. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Mas tem quem gosta ali, ó. Entendi. Fregorífico embaixo. Fregorífico embaixo, embaixo frigorífico. Por que? Onde você gosta de entrar lá? Pelo frigorífico lá, ó. Dos porco lá. Aí, na parte de baixo, tá ligado? Ah, tô ligado, tô ligado. É arsenal. É embaixo. O cara tem Pro League da Ela, velho. Faltam cinco segundos. Nossa, que viagem, mano. Por que? Ruim isso aí? Ah, mano, o cara comprou depois que ela foi nerfada, tá ligado? Então... Vocês acharam a bomba. Tipo assim, tá ligado? Ele comprou uma skin por um operador que foi nerfado. Entendi. A skin aqui é 19 conto, velho. Aí a gente tomou rush. Tempo do Champ